E ainda sobre a agenda do presidente em exercício, em Mauá, no ABC Paulista, Geraldo Alckmin participou de um encontro para debater os desafios e as oportunidades da cidade na próxima década. A discussão faz parte da proposta do governo federal de renovar o parque industrial do país com foco na sustentabilidade. Em Mauá, um importante polo industrial do país, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal quer impulsionar a indústria na região. Para isso, propõe, por exemplo, por meio do programa de aceleração do crescimento, a retirada dos impostos PIS e COFINS para insumos da indústria química e petroquímica. Outra medida seria destinar incentivos para um parque industrial mais moderno e menos poluente. O parque industrial brasileiro, ele está envelhecido. A média é 14 anos das máquinas. Nós precisamos colocar máquinas mais eficientes, que poluem menos, que consomem menos, que têm produtividade melhor. Então, o que é a depreciação acelerada? O governo não vai abrir mão do imposto, mas ele abre mão do fluxo. Esse primeiro ano não paga imposto de renda e contribuição sob lucro líquido. Paga no segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Eu recupero. No final de cinco anos é igual. Mas no primeiro ano eu abro mão de fluxo. Para quê? Para trocar as máquinas. Alckmin acompanhou, aqui no Grande ABC, o lançamento do Fórum Mauá 2023, em que são debatidas iniciativas de desenvolvimento econômico, social e ambiental. O evento reuniu cerca de 500 pessoas de vários setores produtivos, como, por exemplo, serviços, comércio, indústria, universidades, entidades e sociedade civil. No encontro, Alckmin também falou do crescimento econômico e queda da inflação. Aqui no início do ano, o que falavam? A economia vai crescer 0,8%. Hoje, os que falavam em 0,8% já reconhecem que deve crescer 2,5%. Três vezes mais. Três vezes mais. E sem inflação. O que falavam em 0,8% já reconhecem que deve crescer 2,5%.